O Delino Marçal acabou de chegar no velório da mãe, a Maria. Eu não vou nem olhar porque eu não dou conta. Enfim, o velório da pastora que começa já a partir de agora, né? Esse é o momento que o filho chora a morte de uma mãe, brutalmente assassinada. Mônica, cadê você? Não tem rigor, não tem raiva. Minha mãe nos ensinou a amar as pessoas. O maior legado que ela deixa é esse de amor, do perdão? Sempre, sempre. E eu sei que a minha mãe, ela não morreu, ela chegou. Essa morte física pra gente não tem muito sentido. A minha mãe já tá no céu, servindo a Deus. E ela era apaixonada, ela morreu fazendo o que ela mais gostava. Que era servir a Deus. Ela tava orando, ela tava aclamando a Deus. Eu agradeço pra vocês por fazer essa notícia chegar em tantos lugares. Que o Senhor... Que a morte guerreira criou os filhos. Nove filhos. Guerreira. Nunca abriu mão da família. A nossa dor é... É a forma como que aconteceu. Não pela morte. Porque a minha mãe tá num lugar onde todos nós que cremos em Deus chegaremos. Obrigado por tudo. Obrigado aos amigos, irmãos, as pessoas que estão sentindo a nossa dor nesse momento. Deus abençoe. Obrigado, querido. Silvia, a gente acabou de conversar com o Delino Marçal, filho, né? Muito abalado, muito emocionado. Assim como todas as pessoas aqui que vieram prestar essa última homenagem. O corpo da mãe dele ainda está vindo aqui pro local do velório. A gente tá aqui no residencial Rio Verde. E muita gente, muita gente que veio até aqui prestar essa última homenagem. Ele acabou de chegar e, assim, em poucos minutos a gente já se aproximou pra tentar, né? Abrir esse espaço pra que a família possa desabafar também num momento tão difícil, num momento tão duro. É uma tragédia sem explicações. A gente entende toda essa dificuldade. As pessoas que são mais próximas, né? Que querem proteger, estão corretas, elas querem proteger a família nesse momento. Mas ele concedeu essas palavras aí pra gente, falando muito em amor, em perdão, né? Ele disse, eu perdoo a pessoa que fez isso com a minha mãe. E não acredita que seja o fim da vida dela, mas o começo, né? O começo, diante de toda a luta que ela teve aí, uma mulher de 79 anos. Hoje, bem cedinho, já estava na igreja, fazendo assim como ele descreveu agora, o que ela mais gostava, né? Ela era dedicada, devota, aí a vida religiosa. E aí a gente segue acompanhando, Silvia, aqui esse velório. Mônica, eu estou pasma em entender, tentar entender, na verdade, que o filho que ainda vai ter o primeiro contato aí, né? Não com a mãe em vida, simplesmente dentro de um caixão. Desculpa, gente, é muito difícil. E falar em perdão, Mônica, olha só a nobreza deste homem. Isso é um homem de Deus de verdade, viu? Porque aquela pessoa que sabe perdoar, ela tem Deus em todo momento do seu dia, em todo momento da sua vida. Exatamente isso, Silvia. Isso surpreende a gente, porque a gente que acompanha, que faz esse tipo de cobertura, que vê outros crimes parecidos, né? Que tiram a vida de pessoas inocentes. A gente costuma ter aquele sentimento de revolta, de indignação, né? De querer cobrar a justiça. É claro, a justiça vai ser feita, ela tem que ser feita, né? O lado ali do autor desse crime também tem que ser investigado, tem que ser apurado. Às vezes, todas as responsabilidades. Mas a gente vê esse gesto nobre. Eu acho que até isso que sustenta essas pessoas, depois de uma dor tão grande, depois de uma perda tão intensa, tão profunda. É esse perdão, né, Silvia? É o perdão, é o amor, é essa fé. Obrigada, Mônica. Minha filha, segura a barra aí, não é fácil, não. Eu não consigo, assim, eu acho que hoje fazer mais esse tipo de cobertura. A gente vai ficando tão sensível ao longo de tantas narrativas de tragédia que eu não consigo. Então, eu sei que você tem muita força, Mônica, você consegue. E você vai entrar ao vivo mais vezes aqui para conversar com o nosso telespectador. Até já, Mônica. Obrigada pela sua participação. Olha, é, gente, que mundo estamos vivendo. Quantas atrocidades, Quantas atrocidades estamos acompanhando ultimamente? O ser humano está doente, minha gente. Primeiro, precisamos aí ter um encontro com Deus, depois do corpo. Mas quando o corpo está doente e a pessoa também não tem Deus, acontecem tragédias como essas que a gente acompanhou hoje. E aí E aí